Olá, amores! Pró-Maria mais uma vez aqui com vocês. E aí, deu tempo de sentir saudades? Será que deu? Será que o coração de alguém aí deu? Ai, Pró-Maria! Será, gente? Porque eu chego em casa e fico pensando no outro dia que eu vou vir gravar, né? Pra poder estar mais pertinho ainda de vocês. E aí, meu terceiro ano? Todo mundo com a postura, ó, certinha? Todo mundo organizado, o caderno, a água, tudo aí? Já foram lá dar aquele like nos nossos vídeos? Já se inscreveram no canal da CEDUC? Pra serem, assim, uns dos primeiros a receberem aí os vídeos, porque quando a gente ativa lá o sininho das notificações, sempre que aquele canal publica alguma coisa, você recebe lá a notificação. Olha, o canal da CEDUC publicou e você vai ser o quê? Um dos primeiros a saber. Pois é. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Pra quem está aí nos assistindo na TV, no canal 10.2, não esquece de avisar em casa, não. Dá avisar. Olha, a aula da Pró Maria já vai começar. Chama todo mundo aí para participar. Então, vamos lá. A Pró vai abrir o slide aqui pra vocês e vamos começar mais uma aula. Nossa aula de número 53. Olha só. Daqui um dia chegamos aí na nossa aula de número 100. E o que será que a Pró pensou, né? Pra nossa aula de número 100. Bom, a temática da nossa aula de hoje, o tema da nossa aula é crianças indígenas, né? A nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró Maria aqui, mais uma vez com esse terceiro ano, ó. Lindo da Pró. Vamos começar mais uma aula e vamos aqui já no nosso spoiler, né? O tema é crianças indígenas e, obviamente, que a imagem já está aí bem ligadinha com o nosso tema. E aí temos uma criança aí brincando com arco e flecha. Vamos começar a refletir, né? A pensar aí nessas crianças. Será que a vida de uma criança indígena é muito diferente da nossa? Será? Será? Olha só, a Pró vai passar algumas imagens aqui de crianças indígenas e quer que vocês comecem aí a refletir sobre o assunto, certo? Então, tivemos aí a nossa primeira imagem da criança com arco e flecha e essas outras crianças aqui. O que você acha? O que a gente pode observar aí, né? Dentro dessas imagens é que você pensa sobre isso aí que vocês estão vendo, sobre essas crianças sentadas. Olha para os corpos, ó, essa pintura. E aí? Vamos pensar? Olha só, e aqui agora? Elas estão brincando. Será que a brincadeira é só restrita às grandes cidades? Os indígenas brincam? E aí? O que a gente pode ver aí? Será que essas crianças estão felizes? Será que é realmente uma brincadeira? O que está acontecendo aí nessa imagem? Olha só, alguém já usou um brinquedo desse tipo? Eu já brinquei muito com isso, né? Minha tia, eu morei com minha tia, né? A responsável por mim era minha tia, então... Ela tinha pavor, ela sempre achava que se eu brincasse em balanço, gangorra, eu ia cair. E eu caía várias vezes, mas sobrevivia a todas as quedas, né? Com a criança, gente, que nunca caía. Brinquei muito disso aí. Mas você já tinha imaginado que as crianças indígenas também poderiam brincar com balanço, com gangorra? Ah, e aí? Você já tinha parado para pensar? Será que os brinquedos são diferentes? Será que eles brincam exatamente com as mesmas coisas? Ou será que eles fazem coisas diferentes? Será que a rotina de vida é diferente? E aí? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Olha só, ele aqui de volta. E aí, essa criança? Ele está brincando com um arco e flecha. É brincando mesmo? Por que será que é tão interessante para essa criança aí brincar com esse arco e flecha? Olha só, então quer dizer que toda criança tem que o quê? Que estudar, não é isso? É um direito da criança à educação. Então, as crianças indígenas, elas também têm o quê? Direito à educação. Mas será que a escola é igual? Será que a educação que eles recebem é igual a que as crianças dos grandes centros recebem? Será que tem alguma diferença? E aí? Vão pensando, né? Bom, ao longo de toda a vida, as pessoas passam por muitos aprendizados. Isso é fato. Inclusive vocês aqui, durante todo esse período, a prova ensinando várias coisas. O professor de sala aí de vocês ensina para vocês várias coisas. Os responsáveis por vocês ensinam várias coisas. E às vezes até um coleguinha acaba te ensinando, olha, não é assim não, faz de tal jeito. E aí, você acaba o quê? Aprendendo. Agora, o que a prova acabou de fazer, a prova trouxe várias imagens e foi perguntando aí algumas coisas para vocês, algumas reflexões. Olha, olha que escola. Olha o corpo dessa criança como está pintado. Será? Olha essa brincadeira. Será que as brincadeiras são iguais e que a prova faz esses questionamentos? Faz com que vocês comecem a raciocinar sobre determinado assunto, a pensar sobre determinado assunto. E vocês acabam aprendendo, né? E para aprender, se aprende como? Nos mais diferentes jeitos em vários momentos. Se aprende a todo momento. O que se aprende, com quem se aprende também é muito diverso em cada lugar. Então, a Pró-Maria, quando começou aqui as gravações, ela não fazia ideia de como as coisas funcionavam. Ela aprendeu. Não é isso, então? À medida que as coisas vão acontecendo, eu vou aprendendo muito com o Pró-Vânia, vou aprendendo com o Pró-Suzana. Aprendo com vocês, quando vocês questionam alguma coisa lá no chat. E aí eu trago os questionamentos, né? Digo, olha, como a gente pode fazer isso. Aprendo a todo momento. E olha que a próxima tem uma idade um pouquinho só maior do que a de vocês. E a todo momento a gente aprende. A gente aprende quando vai ao mercado. A gente aprende quando acessa o celular, que olha alguma coisa, quando a gente lê alguma coisa. E então a gente aprende a todo momento. Isso aí já é do ser humano. E as crianças indígenas, por exemplo, elas aprendem muitas coisas com os seus pais, né? E com os parentes mais próximos, com os irmãos e os avós, e com os seus responsáveis, não é isso? Porque às vezes a criança indígena não está ali com os pais, mas ela está com o avô, com o tio, com outra pessoa, e que é o responsável por ela ali. E ela aprende através do quê? Dos exemplos, né? Que essas pessoas vão, do quê? Dando. Bom, os conhecimentos, né? Eles podem ser transmitidos durante as atividades do dia a dia. Então, durante o dia a dia, as coisas que a gente faz durante o dia a dia, olha, o não jogar o lixo no chão, usou banheiro, dá descarga, lava a mão, não é isso? Olha, acordou, arrumou uma cama. Tudo isso que são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, você não nasce sabendo. Nasce sabendo? Não nasce. Você vai aprendendo aí no decorrer dos dias. Então, esses conhecimentos, eles são transmitidos, ó, nas atividades do dia a dia, ou até em momentos especiais, durante os rituais e as festas, que são o quê? As tradições, não é isso? Então, eles vão aprendendo ali, ó, na prática, no convívio mesmo, à medida que a coisa vai acontecendo, né, eles vão aprendendo. Mas a gente também vai aprender aqui hoje que não é a única maneira, né, que eles aprendem, não é só no dia a dia. Vocês também aprendem coisas no dia a dia, mas não aprendem apenas, né, com a convivência. Bom, é principalmente na relação com os seus parentes, né, que as crianças aprendem. Caminham junto com eles, observam atentamente aquilo que os mais velhos estão fazendo ou dizendo, acompanham seus pais até a roça, vão pescar com os adultos e brincam muito. Então, o que acontece aqui com essas crianças, né? Elas vão observando, vão ali, ó, olhando os mais velhos e começam a aprender através da observação. Você já aprendeu alguma coisa observando os mais velhos? Já aprendeu? Já olhou? Olha, é assim que se faz um bolo. Hum, é assim que se faz um suco. Olha, hum, se eu arrumar minha cama desse jeito aqui, vai ser mais rápido e é melhor. Ah, olha a pró como é que ela está fazendo. Isso é você aprender o quê? Através do exemplo, através da o quê? Observação, tá? Bom, cada brincadeira, né, é um jeito de aprender uma habilidade que será importante no futuro. Então, as crianças indígenas, elas brincam muito e reproduzem muito a realidade dos adultos. Eu brinquei muito, né, de casinha. Não sou uma boa dona de casa, não, mas muita coisa, na verdade, eu me familiarizei com essa ideia de casa naquele momento. Brinquei de costurar, brinquei de carro, brinquei de várias coisas. Então, tudo isso que eu fiz enquanto criança foram exemplos que eu acabei reproduzindo depois e que me ensinaram naquele momento muita coisa sobre essa realidade. E com as crianças indígenas, né, eles vão ali imitando os adultos, reproduzindo o que os adultos estão fazendo, né, e essas atividades que eles estão reproduzindo serão, assim, absurdamente importantes para eles no futuro, como o quê? Como caçar, como pescar, as pinturas corporais, não é isso? Fabricar arcos e flechas, potes e cestos. Então, começa ali fazendo enquanto criança e vai desenvolvendo essa habilidade, né, para quando ele chegar aí na fase adulta. Bom, é por meio desse processo aí de aprendizagem que as crianças aprimoram as técnicas necessárias para realizar tais atividades. Então, as crianças, na verdade, elas desenvolvem o quê? A habilidade. Começa ali, fazer a criança, está ali fazendo arco e flecha, e aí começa a melhorar, melhorar, melhorar. Quando ele chegar na fase adulta, ele vai estar fazendo isso de uma forma espetacular. É só a gente pensar no futebol. Começou ali, né, a se exercitar, fazer ali as atividades do futebol e começa, começa. E aí começa assistindo à TV, vendo um adulto, vendo o Cristiano Ronaldo, vendo o seu pai jogar. E aí cresce, viu, Marta? Aí eu quero desse jeito. E começa o quê? A se aperfeiçoar e vai se aprimorando. E quando chegar na fase adulta, vai ser aí um excelente jogador. Mas lembrando que jogador de futebol tem que estudar também um monte, tá? Bom, na convivência com os mais velhos, aprende-se o jeito certo de se comportar, de se relacionar com todos da família e do grupo, aquelas coisas que a gente também aprende em casa. Vocês já perceberam que de tudo que a Pró falou até agora é tudo muito semelhante com a nossa rotina de vida? Pois é. E aí as crianças indígenas, obviamente, têm uma rotina de vida diferente. No entanto, esse aprender no cotidiano, aprender aí no dia a dia, é muito semelhante ao nosso. Não é isso? O que muda aí é o que se aprende. Bom, e aí dessa forma as crianças aprendem, por exemplo, que são as pessoas que devem ser tratadas como irmãos e irmãs, como tios e tias, com quem poderão se casar no futuro. Dessa maneira, vão entendendo qual a sua importância na comunidade. Então, dentro desse espaço aí de convivência, de observar as pessoas, de ver as pessoas, o que é que acontece? Bom, olha, eu vou aprendendo como tratar as pessoas, né? A questão do respeito, da empatia. Lembra que a gente já falou aqui sobre isso? De se colocar aí no lugar do outro. Então, tudo isso aí, as crianças, elas vão aprendendo o que é no convívio com outras pessoas. Certo? Bom, pouco a pouco, né? As crianças aprendem os modos de agir, os princípios e tudo aquilo que é importante para se tornarem pessoas produtivas e participativas. Então, né? Não tem só aquela educação escolar, como vocês têm. Tem todo um convívio dentro da aldeia e eles vão aprendendo o quê? Qual é o seu papel aqui dentro da aldeia? Então, tudo é muito o quê? Coletivo. A criança, ela vai aprendendo, né? Vai crescendo, vai ajudando. Então, tudo dentro daquela comunidade. Certo? E aí, elas vão se tornando o quê? Mais participativas, né? Bom, para isso, é muito importante, né? Estarem sempre atentas aos trabalhos diários e ao aprendizado e transmissão de conhecimento. Lembra quando a Pró falou com vocês sobre cultura, sobre patrimônio cultural, o material e o imaterial? Pois é. Esse patrimônio cultural imaterial é muito importante aqui nesse momento que vocês relembrem aqui desse conteúdo. Por quê? Porque o que acontece dentro da aldeia, né? As tradições. São tradições o quê? Orais. E que você vai o quê? Esses indígenas, eles irão transmitir através do que você escuta. Não é isso? Então, essa transmissão de conhecimento. E essa transmissão de conhecimento, ela vai passando o quê? De pai para filho, de mãe para filho, de avó, avô para neto, não é isso? Então, tudo isso é muito importante aí dentro dessa formação dessa criança. Então, percebam que a criança indígena, desde o momento que ela nasce, ela vai aprendendo com as pessoas que estão o quê? À volta dela. Então, esses adultos, eles têm o quê? Um papel muito importante na formação dessa criança. E eles sabem disso. Eles sabem da importância de ensinar da tradição, dos costumes de uma aldeia indígena, tá? Bom, falei aqui muito com relação ao convívio aí, né? Dessas crianças, né? Com os adultos. Mas, obviamente, a Pró inclusive falou, né? Do direito aí à educação. E as crianças indígenas, assim como aquelas dos não índios, também são o quê? As escolas são o espaço de aprendizado das crianças. Isso aí você já sabe. Escola é sinônimo aí de aprender, de aprendizado, de aprendizagem. Mas, né? Muitas vezes o conteúdo que é ensinado ali pelos professores é bem diferente daquele que é transmitido pelos parentes na aldeia. Então, é aí que está uma situação. A criança, ela vai para a escola e ela acaba não aprendendo aquilo que ela aprende na comunidade, lá na aldeia indígena. Então, existe aí uma grande diferença. E aí existe a preocupação, né? Isso, das escolas indígenas, né? Que são escolas que, obviamente, terão o quê? Um conteúdo direcionado para essas pessoas. Certo? Mas como assim, Prô? A gente vai aprender já, já. Vocês vão entender exatamente o que a Pró quer dizer. Tá? Bom, o conteúdo que se aprende nas escolas indígenas é diferente daquelas das escolas dos não índios. Bom, o que a gente aprende agora na escola, né? Alguns aí. Língua portuguesa, matemática. A gente aprende o quê? Porque a Pró já falou aqui com vocês sobre moeda, né? Sobre comprar, sobre vender. Mas e essa criança indígena? Ela precisa aprender sobre a cultura dela, não é isso? Vocês aprenderam aqui sobre Feira de Santana, certo? Não foi isso? A Pró contou sobre Maria Quitéria, sobre várias coisas. Mas me diga uma coisa. Se fôssemos uma escola indígena, se você estivesse aí em uma escola indígena, qual seria a relevância e qual seria a importância de se aprender sobre Maria Quitéria? Seria muito mais importante para uma criança indígena aprender sobre a cultura dela. Então, por isso que a escola, né? Que a educação, ela precisa ser pensada, né? Para que ela chegue a todos de uma forma não unificada. Ah, não, todo mundo tem que aprender sobre isso. Mas de formas o quê? Particulares, né? Então, a escola indígena, ela tem aí as particularidades dela. Vamos lá. É claro, gente, que esses conteúdos podem se misturar em alguns momentos, né? Isso, o conteúdo, ó, matemática, português, o tradicional, que vocês já sabem, que vocês já aprendem aqui, inclusive, nas aulas comigo. Mas a escola tem como foco ensinar, escrever, ler, fazer conta, entre outros conhecimentos, né? Isso, importantes para o diálogo no mundo dos não índios. A educação, ela é pensada de uma forma generalizada, que sirva aí para todo mundo. A educação, ela não é pensada, não, isso aqui vai ser para quilombola, isso aqui vai ser para indígena, olha isso aqui, não. Ela é pensada de uma forma geral. Então, por isso que é importante que essas crianças indígenas, elas tenham contato, né? Que elas tenham aí essa escola diferenciada. Por quê? Por quê, Proc? É tão importante. A senhora está falando tanto, tanto, né? Dessa importância. Por quê? Quando você tem essa escola diferenciada, você valoriza a cultura, né? E a gente sabe, já aprendeu aqui, a importância da cultura indígena. E isso aí vai o quê? Tendo essa escola, essa cultura, ela se mantém viva. Certo? Vamos lá. Bom, já a gente falou aqui da escola, por quê? A escola vai fazer, vai ensinar, aquilo que está lá dentro do conteúdo didático, aquilo que vocês precisam saber. Mas a Pró-Maria que está aqui conversando com vocês, ela ensina as mesmas coisas que a família de vocês aí ensina? Que os parentes podem ensinar? Que a mãe, o pai, o avô, o tio, a Dinda, hein? Que o seu irmão mais velho, irmã mais velha te ensina? Não. As coisas que a Pró-Maria ensina são coisas o quê? Olha, na área de educação, mas não de educação familiar, educação doméstica. Não é isso? Então a Pró ensina algumas coisas e a família de vocês também ensina outras. Lembra lá na nossa primeira aula que a Pró falou que dentro de todo esse processo existia aí a participação da família, né? E que era muito importante a participação da família. Pois é. A participação da família de vocês é importante e de uma criança indígena também. Pois é. Já aqui, os parentes ensinam as formas de se organizar dentro da comunidade, como produzir artefatos e tudo aquilo que é importante para se viver bem aonde, dentro daquele grupo. Então, ó, a família, os parentes, ensinam aquela criança indígena como viver bem aonde, dentro da aldeia. A Pró não vai chegar aqui e ensinar, né? Vocês, ah, não, vou ensinar vocês aqui como viver bem dentro da aldeia, porque vocês não vivem aí em aldeias, certo? A maioria de vocês, acredito eu. Isso porque os povos indígenas têm direito a ter uma escola diferenciada. Pois é. Lembra que a Pró falou? Que as crianças indígenas, os povos indígenas têm direito a ter uma escola diferenciada? Uma escola que ensine conteúdos que se relacionem com a cultura e a língua de cada povo. Então, olha só, vocês sabem que, né, os indígenas, eles possuem o quê? Uma linguagem, uma língua própria, não é isso? E não adianta... Ah, não, todo mundo fala tupi, não. São línguas próprias, né, de cada aldeia. Mas nem sempre esses direitos, eles são respeitados, né? Então, a gente sabe que os direitos existem, mas nem sempre esses direitos, eles são o quê? Respeitados, tá? E como é que a gente sabe disso? Olha a fiscalização, as pessoas reclamam dessas coisas. Bom, muitas vezes, né, os professores e os livros usados nas escolas indígenas falam de assuntos que não estão ligados ao cotidiano das comunidades indígenas. É isso? E ensinam o ponto de vista dos não índios como um único ponto de vista correto. Mas será que o ponto de vista correto... Vou até me consertar aqui. Será que o ponto de vista correto é do não índio? Será que não é muito mais interessante que existam aí, né, livros que tratem aí da cultura indígena? Exatamente. Então, olha só, o professor, né, existe uma lei, certo? E essa lei determina, né, a manutenção dessas escolas diferenciadas, tem que ter essa escola indígena, que o professor, ele precisa ser indígena. Aí você vai me perguntar, mas por que, Pró? Pelo seguinte, quem vai saber ensinar melhor sobre a cultura indígena? A Pró-Maria, que precisou estudar horrores para conseguir gravar essas aulas, né? Ou uma pessoa que já está lá naquele local, que vive, que sabe exatamente o que as pessoas necessitam, sabe sobre a tradição, sabe sobre a cultura. Entenderam agora? Então, por isso que até o professor de uma escola indígena, ele precisa ser o quê? Indígena também. Porque ele precisa ensinar, né, através de um olhar indígena. E aqui a gente tem na imagem, né, o professor e as crianças em sala de aula. Então, percebam, né, que é uma sala de aula, se você olhar, tradicional. Tem aqui as carteiras, tem um quadro, não é isso? Tem um quadro aqui atrás, o alfabeto está aqui. Mas as crianças, elas estão com uma farda escolar? Não. Elas estão o quê? vestidas como elas se vestem dentro, né, da sua comunidade. Vamos continuar aqui. A escola indígena ensina a fazer conta, a ler e escrever na língua indígena, certo? Também passou a incluir os conhecimentos locais na sala de aula. Que conhecimentos locais são esses? O que foi que a profe fez? Quando ela ensinou para vocês sobre Feira de Santana. Ela ensinou para vocês sobre o quê? a história da cidade em que vocês residem, em que vocês moram. Faria sentido a Pró, por exemplo, chegar aqui e ensinar sobre a história de Campos do Jordão? Não. Então, a Pró ensinou sobre o quê? A localidade de vocês. A Pró trouxe fotos, falou sobre a prefeitura, sobre pedreira, sobre distrito, trouxe mapas. Então, ensinou sobre a localidade. A mesma coisa acontece em uma escola indígena. Vai ser o quê? direcionado para aquele local. Porque não vai fazer sentido essas crianças aprenderem sobre coisas que não fazem parte da rotina de vida dela. Não fazem parte do cotidiano. Tá? Bom, os alunos aprendem, por exemplo, como usar os recursos naturais. Lembra que a gente falou aqui sobre os recursos naturais? Então, eles aprendem aí, desde pequenininhos, como utilizar os recursos naturais, o que eles podem fazer na natureza, o que eles não podem fazer, como cuidar na natureza, como cuidar aí do ambiente e do território onde vivem. Então, isso aí também são informações que são passadas de geração em geração. Então, cada um olha, as crianças, elas aprendem isso na comunidade, como a gente já ouviu com os mais velhos, e aprendem isso também aonde? na escola, né? Aprendem sobre a história de seus antepassados, sobre seus mitos, né? Sobre as lendas. Lembra que a gente falou aqui sobre o Guaraná? A lenda do Guaraná? Exatamente. Então, para a gente, né? Ah, a lenda do Guaraná. Ah, tá legal. Mas, para eles, não é só a lenda do Guaraná, é a do milho, a da mandioca. São várias, não é isso? Que fazem parte aí da tradição, da cultura deles. Então, aprender direcionado aí, né? Para a cultura é muito prazeroso e muito gostoso. Além disso, olha só que interessante. O calendário escolar, gente, é diferente. Por que o calendário escolar deles é diferente? Porque respeita as festas e rituais locais. Ah, você sabia que aqui no Nordeste o nosso calendário é diferente? Pois é. Por que é diferente? Porque para a gente, as festas de meio de ano, né? As festas juninas, ó, junho, junina, né? O nosso festejo de São João e São Pedro é o período que vocês estão, o quê? De férias. Já para o sul do país, essas festas, né? Essas férias de meio de ano acontecem em julho. E aí, eles chamam de festa julina, mas não se preocupe que teremos aulas aqui, né? Direcionadas para festas aí no nosso Brasilzão. Pois é. E aí que está a diferença. Se aqui, olha só, né? Olha só que no Nordeste a gente já consegue perceber a diferença no calendário escolar. E os indígenas, obviamente, também, né? Tenham a diferença aí no calendário escolar respeitando festas deles, né? Rituais, né? Deles também. Bom, dessa forma, os pequenos aprendem a valorizar a língua indígena e também todo o modo de ser do grupo que a criança pertence. Por que que eles aprendem aí a valorizar, né? Porque eles estão ali dentro do quê? Do convívio com aquilo o tempo inteiro. Os professores, a família, todo mundo ali presente mostrando o seguinte, olha, tudo isso aqui é muito importante, certo? você está sendo valorizado, eu, professor, estou te valorizando, a sua família está te valorizando e essa criança ela se sente acolhida e, obviamente, à medida que ela for crescendo, que ela chegar aí na fase adulta, ela irá fazer a mesma coisa aí com os filhos dela se ela desejar ter filhos, certo? E aí, né? A criança, ela aprende conteúdos que se refletem na sua vida e a vida da sua comunidade. Então, ela vai aprender o porquê de determinado ritual, ela vai aprender o porquê de conservar a natureza, porque tudo isso aí faz parte da vida dessa criança. Bom, a nossa aula está aqui chegando ao final, né? E a prova vai só, né? Para amarrar que a gente concluir tudo, lembrar vocês o seguinte, que independente de indígena ou não indígena, né? Todas são crianças, né? E que todas têm o direito de brincar, de estudar. Só que, né? A gente precisa respeitar essas particularidades aí, respeitar a cultura, respeitar as escolhas do outro, certo? Então, vamos encerrando aqui a nossa aula. E para encerrar a nossa aula, a Pró trouxe uns recadinhos. Lembra que a Pró falou? Deixa um comentário lá? Pois é. Juliana Santos mandou a seguinte mensagem. Bom dia, Pró Maria. Bom dia, Juliana. Um beijo para você. Bom, Jair Talima disse as aulas são boas. Que bom que você gostou das aulas. A gente fica feliz, não é, Pró Vânia? Pois é, Pró Vânia fica logo em cólicas aqui. Ai, que felicidade. Bom, Laura Kiddes, Pró Vânia, disse assim, Pró, mas você está sem máscara. Sabe por que a Pró está sem máscara? Porque a Pró Maria está sozinha aqui no estúdio. E se a Pró Maria, quando a máscara fica aqui, a Pró sempre mostra no final. E aqui são vários estúdios, certo? São dez estúdios, certo? E nem sempre os dez estúdios estão funcionando simultaneamente. São vários professores gravando aí, para quem não sabe. As aulas, elas são gravadas, são editadas. Tem uma equipe aqui de prontidão. E aí, como é que funciona? Tem um computador. Eu estou dentro de uma cabinha que atrás tem esse material, mas aqui na minha frente, eu geralmente coloco algumas fotos lá no meu Instagram. É uma cabine fechada. Não tem ninguém aqui comigo. Quando o intérprete grava ao mesmo momento que eu, ele fica em um espaço separado para ele, distante aí, dois metros. E aí, eu preciso conversar sem máscara porque eu gravo várias aulas em um determinado momento. Às vezes, a Pró precisa parar, voltar em alguma coisa. e se eu tiver com a máscara, vocês não vão conseguir me compreender. Se perceberem, tem um microfone aqui na Pró também, certo? E aí, a minha voz não vai sair legal. Então, o que foi pensado? As pessoas ficam isoladas em salas por conta do Covid e aí, a gente tem máscara aqui à disposição, tem álcool em gel, tem tudo. Quando eu levanto, a minha cabine, ela é higienizada, certo? Tem uma equipe que vem fazer a higienização e aí, eu retorno no outro turno, já está tudo limpinho outra vez. E cada professor tem o seu espaço de gravação. Então, por isso que a Pró está sem máscara, é como se eu estivesse aqui agora, nesse espaço, na minha casa, porque eu estou isolada de todo mundo. Então, se a Pró precisa sair e ir ao banheiro, que tudo aqui é muito pontual, a Pró precisa ir ao banheiro, o que eu faço? Eu coloco aqui, venho aqui, coloco a minha máscara e saio e vou ao banheiro. Ninguém pode sair do seu espaço sem proteção por aqui. Então, só explicando aí, Laura, que perguntou por que eu estou sem máscara. Estou sem máscara só no momento de gravar. Ah, e outra coisa, o microfone é individual também. Por quê? Porque, como eu estou sem máscara, eu falo próximo do microfone e aí cai, pode vir a cair saliva, alguma coisa, então os microfones são individuais também. E aí a Pró ainda tem um segundo, um outro detalhe, que ela comprou um álcool em gel e ela sai, batendo álcool em gel em tudo aqui o tempo inteiro. Então, provânia que é a pessoa que tem mais contato comigo, que está vacinada, eu também estou vacinada, as duas doses, a gente não mantém contato. Ela fica lá do outro lado da sala, eu fico gritando, porque ela está lá na cabine dela também. Tanto que tem provânia e provosana e para não acontecer aglomeração, ou vem provânia ou vem provosana. Eu acho que eu expliquei, não expliquei para a manhã? Direitinho, né? Então, vamos lá. Natália Coutinho disse o seguinte, bom dia, Pró Maria, bom dia, Natália. Manda um beijo para as suas alunas, Maria Júlia e Maria Gabriela da Escola Municipal Doutor Francisco Martins da Silva em São José. Amamos assistir a sua aula, beijos e se cuida. Bom, Maria Júlia e Maria Gabriela, Pró Maria, inclusive, já trabalhou aí na Francisco, um beijo para a Escola Francisco, tá? Eu não sei se a direção ainda é para o Solange, mas na minha época de estagiária que eu trabalhei aí, a escola nem tinha sido reformada, é uma escola lindíssima, eu sei. Milena está falando do tempo, mas deixa eu te falar, Milena, eu posso descontar na próxima aula. Vamos lá. Sueli Souza dos Santos. Oi, bom dia. Bom dia, Su. Um beijo para você. Um prazer em mim, saber que você está assistindo as minhas aulas, Su. Yasmin Maciel. É sua filha ou não, né, Pró? É o nome da filha. Oi, Pró, que a senhora está linda hoje e a aula foi muito legal. Obrigada, Yasmin. Obrigada. A Pró, se força bastante, se maquia bastante para eu ficar linda para vocês. Laila Capelão. Olá, Pró. Eu sou Lavinha do Terceiro C. Um beijo, Lavinha. Um beijo enorme. Eliana Sena Dias. Amei. Um beijo, Eliana. E chegamos ao final. Lavem as mãos, usem álcool em gel e usem máscara. Um beijo, porque senão a Milena vai puxar a minha orelha porque eu já passei do tempo. Cheiro! Lavinha do Terceiro C. Lavinha do Terceiro C. Lavinha do Terceiro C. Legenda Adriana Zanotto